Fala galera, eu tô aqui mais no vídeo e galera, esse vídeo aqui eu vou fazer aberturas de Clash Royale Então galera, já vai deixando o seu like e se inscreve no canal Então vamos lá, deixa eu aqui coisar, aqui eu tenho um monte de baú aqui, eu tenho É, vou começar pelo esse baú de coroa aqui, vamos ver se vem alguma coisa top, né, vamos lá Aqui ó, Cavaleiro, Canhão e Lápide, não ganhei nada de top, né, só ganhei tipo a Lápide e o Zap Eu ganhei o Zap, sei lá, né, mas vamos lá, vamos aqui pra esse baú de baú mágico, tomara que venha alguma carta top, né Então vamos lá, veio ouro, servos, torre inferno, canhão, goblins, cabana de goblins, mini peca e barril de goblins Eu já tinha, né, só veio coisa de goblins mesmo, né, só que eu não ganhei, ganhei arqueiras, é uma merda, né Mas vamos lá Nossa, aqui é um baú, ah, eu achava que era baú lendário Vamos lá, aqui tem esse baú aqui, vamos ver o que vai vir nesse baú aqui, né Ouro, arqueiras, goblins lanceiros, esqueletos e corredor Isso não ganha nada de legal, né, mas é assim, né Nossa, agora eu posso escolher, eu vou escolher esse aqui, olha Ganhei um mega servo, que eu não tinha, né, que não tem mais nada de legal aqui Merda Eu vou aqui abrir esse baú de prata, que não vai vir por causa de nada, mas come aí Eita, galera, come aí O baú de prata, que não vai vir merda de nada Vamos ver o que vai vir Vai vir ouro, ordem de servos e cavaleiro, aqui no caso não é nada Tá aqui pra abrir, galera, eu vou aqui numa batalha, né, vamos lá Então, galera, aqui, né, tô jogando, né, eu tô jogando E vamos lá Vocês veem como eu sou mita demais, né, eu vou ganhar tudinho aqui Só veja, galera, só veja Olha, eu amo mangá, galera, nossa Vamos lá Bota, veja, aprenda a experiência comigo, galera Eu sou muito boa, nossa Então, galera, vamos lá, né, eu tenho que ir aqui me concentrar, né, que tipo, eu sou topo demais, né, vamos lá Nossa, velho, o cara também tem golem Ele, tomara que vá se preparar pra perder, agora se eu perder aqui, né, nossa, vai ser vergonha Vergonha mesmo, se eu perder aqui, nossa, mano Galera, inscreva aí no canal, né, e tchau, tchau, inscreva aí no canal e deixa o like Nossa, galera, veja, já vou ganhar de três aí, ó Três tem pra um, porque o cara ali vai derrubar, né Mas, de preferência, não derrubou, nossa Tá vendo, galera? Nossa, meu Deus Ganhei 3 a 0, como eu sou boa, meu Deus Galera, vocês tão dizendo que eu tô me achando porque eu sou boa demais, né, nossa Desculpa Vamos lá, mais uma batalha Calma aí, deixa eu ver o tanto de tempo Tem três minutos, dá mais pra umas duas batalhas, vamos lá Vamos lá, galera Eu tô aqui, eu tô na Arena 4 porque eu queria a conta no instante, né E, nossa, galera, no dia todo eu já consegui ir pra Arena 4, né Porque eu, tipo, sou pro, né Eu, tipo, sou pro, queria eu já Ah, eu vou ganhar de novo Tomara que seja 3 a 0 de novo, né Porque, nossa Que isso, mano Vamos lá Tipo, eu gosto de mandar muitas carinhas, né Mas vamos lá Beijo no canal Nossa, galera, vamos lá Eu, eu, eu sou do Tiona, né Galera, também se inscreve no canal lá, principal, né Que é Ruani Menezes, tem que se inscrever, né Você tem que se inscrever Vamos lá Só que cara burro É um fantasma Galera, desculpa aqui pela interrupção É que, vocês sabem, né, como eu sou topo dele Galera, esse cara é muito ruim Mais ruim que eu Tá usando, galera É especialidade minha aqui Nossa, galera Isso aqui já vai ser 3 a 0 Nossa Eu fiz o maior combo do mundo Nossa, esse combo é top demais Nossa, meu Deus do céu Ah, ganha de 3 a 0 Nossa Nossa Nossa, meu Deus Ia ser bom se cada coroa fosse inscrito, né Mas imagine O Clash Royale tivesse uma promoção Nossa Que top, mano Eu fico rica demais Nossa Galera, veja aí Calma aí Galera, olha o crã top que eu criei YouTube Tropa É Eu não sei de onde eu tirei esse nome, né Não foi nenhum crã Mas ok, galera Se você jogar Clash Royale Entre nesse clã Calma aí, calma aí, calma aí galera galera, o gram vai ficar muito top, vocês tem que entrar, tipo eu vou convidar meu irmão, liga, sei lá, liga 3, e vai ficar top, vocês tem que entrar, entendeu, se você não entrar, é porque vocês é muito top, vocês tem que, e se você não tiver classificado, se você botar aqui, não achar, você bota, hashtag, y00g8v, aqui a hashtag, vocês estão vendo aqui, né, então, vocês vêem aqui, olha, o meu nome aqui, Juan YouTube, se tiver, vocês entram, entendeu, e vamos lá galera, foi, não, foi esse o vídeo, né, galera, quando eu abrir esse baú relâmpago, deixe muito like, que eu trago mais aberturas de, de, de negócio, de, de baú, né, então galera, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, se não gostou, também deixa o like, então, galera, foi esse, valeu e tchau!